Para falar sobre a Mostra de Cinema, nós viemos até o Sesc conversar com a animadora cultural Roberta Assef, que tem mais informações. Roberta, esta Mostra de Cinema acontece em toda a rede do Sesc? Isso, o Festival Sesc Melhores Filmes vai acontecer em todas as unidades aqui do estado de São Paulo, em diversas unidades, capital e interior. Aqui em Araraquara a gente vai ter o prazer de assistir a 11 filmes na programação. Dentro da programação nós temos filmes nacionais e filmes estrangeiros de diversos países. Porque quando a gente tem o circuito comercial em voga, muita coisa vem só de um país ou só de um estúdio, de um determinado conjunto de produtoras e estúdios. Com o Festival Melhores Filmes a gente tem acesso a uma diversidade maior de programação. E acontece durante todo este mês de abril? Isso, aqui em Araraquara as sessões serão de 3 a 30 de abril. E para conferir a programação os interessados podem agir de que maneira? Aqui no Sesc a gente tem a programação disponível. Todas as terças às 20 horas e domingos às 14 horas nós temos sessões do Festival Sesc Melhores Filmes. E nos dias 12 e 13 de abril nós teremos sessões especiais, externas, abertas ao público na Praça das Bandeiras. E o diferencial deste ano é que o Sesc está com uma parceria com o pessoal da Associação Amigos da Praça das Bandeiras. Eu estou aqui com o Denis Pimenta que é integrante da associação e vai falar um pouquinho para a gente como que vai funcionar isso, né Denis? Então quer dizer que a mostra acontece aqui no Sesc e também vai ter na praça ali aberta ao público. Como que vai ser isso? Isso, ali na praça vamos ter a exibição ali externa, né? Vai colocar a tela, vai colocar umas cadeiras e o pessoal vai assistir ao ar livre, né? Naquele clima gostoso da praça, ajudando a revitalizar o centro de Araraquara, mantendo aquele espaço e a cultura viva, né? Então através da linguagem do cinema, essa parceria com o Sesc, a gente está fazendo essa ação bem legal, né? Então será provavelmente no final de semana, às 7 horas da noite, à disposição do público lá. Então durante a semana no Sesc, fim de semana acontece aqui também, né? Num outro horário e depois acontece na praça. Exatamente. É importante frisar que na praça nós vamos ter o filme Tropicalia, que é do cineasta Araraquarense Marcelo Machado. Não só ele é um cineasta Araraquarense, começo do documentário eu já assisti. E é assim, é muito bacana, é um dos melhores documentários lançados em 2012, né? É bem bacana, é imperdível e é um orgulho muito grande estar sendo exibido na praça, esse documentário especificamente. Que legal. E Denis, os interessados em conferir também a programação da exibição externa da 39ª amostra de cinema aqui do Sesc, como que as pessoas podem fazer? Elas podem consultar as redes sociais, a comunidade do Facebook do Bardozinho e da Associação dos Amigos da Praça das Bandeiras. Também vão ser divulgados virais, vão ser lançados hoje no Facebook. E também pode vir aqui no Sesc e conferir a programação impressa ou pelo site do Sesc também. Enfim, tem várias formas aí. Também a TV Arara dando esse apoio de divulgação, né? Muito obrigado pelas informações. Então você, amante do cinema, vai ter uma ótima oportunidade, o mês de abril recheado de grandes filmes para você aí que adora uma telinha. Vai poder vir aqui ao Sesc, que é um ambiente maravilhoso, ou também curtir um pouco do ar livre ali na Praça das Bandeiras, no centro da cidade. Voltamos aos estúdios. Obrigado.